Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Goiânia. Segundo a polícia, o esquema funcionava da seguinte forma. A quadrilha comprava veículos de luxo, principalmente caminhonetes, e contratava pólices de seguro. Em seguida, o grupo criminoso fazia uma falsa denúncia de roubo. Depois que a seguradora pagava a indenização, o veículo era abandonado em algum ponto da cidade. Descobrimos que a seguradora já havia pago, inclusive o recibo do veículo já estava preenchido em nome da seguradora. Mas mesmo assim, de maneira, com a cara de pau, essa pessoa teve aqui na delegacia para pegar um veículo que já não pertencia mais a ela. A polícia já identificou que a quadrilha aplicou o golpe com quatro caminhonetes, um prejuízo de cerca de meio milhão de reais. Mas na casa dos investigados, foram encontrados manuais e chaves de outros 19 veículos, o que indica que a fraude pode ser bem maior. São investigados a princípio quatro pessoas, mas nós vamos ampliar esse leque agora a partir de outros nomes, né, que vão fazer parte das investigações. Nomes esses que apareceram agora depois das apreensões dos documentos. Nomes esses que apareceram agora, né, que vão fazer parte das apreensões dos documentos.